Os amigos que quiserem acompanhar também as nossas transmissões ao vivo, os erros nas gravações, pode ficar à vontade, clica no link, bem legal, bem divertido aí, o pessoal está acompanhando, pode deixar um comentário se gostou, se curtiu, estou esperando vocês também por lá. Pessoal que ainda não acompanha as nossas transmissões ao vivo, depois eu vou deixar alguns vídeos que a gente tem feito aí também, para brincar com o nosso público, o pessoal que nos acompanha, um vídeo dos bons erros nas páginas, nas transmissões ao vivo, ok? Um grande abraço e até lá! E é isso aí pessoal, beleza? E grava! Errei, vamos lá, vai de novo, pode ser de novo, vai de novo, vamos lá! Beleza pessoal, iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pela minha página do Facebook, vamos aguardar, enquanto os nossos amigos vão... Errei de novo? Vamos lá, vamos lá, vamos de novo! Fala meus amigos, iniciando mais uma tarde de gravação aqui pela minha página do Facebook, o pessoal pode ficar à vontade, clica no link que vai estar na descrição... Na descrição do vídeo... Na descrição desse vídeo, vamos iniciar de novo, vamos lá! Olá pessoal, tem vídeo novo chegando no canal do YouTube, quem ainda não conhece os nossos trabalhos através das redes sociais, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, um forte abraço para todos, muito obrigado também pelas visualizações, continue acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Fala meus amigos, vou aproveitar esse intervalo do nosso ensaio, vou agradecer aos e-mails e as mensagens que eu tenho recebido com dicas, sugestões, o pessoal que ainda não acompanha nenhuma das nossas atividades musicais, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, estou te esperando por lá. Os amigos que quiserem acompanhar também as nossas transmissões ao vivo, os erros nas gravações, pode ficar à vontade, clica no link, bem legal, bem divertido aí, o pessoal está acompanhando, pode deixar um comentário se gostou, se curtiu, estou esperando vocês também por lá. O pessoal que ainda não acompanha as nossas transmissões ao vivo, depois eu vou deixar alguns vídeos que a gente tem feito aí também, para brincar com o nosso público, o pessoal que nos acompanha, um vídeo com os erros nas páginas, nas transmissões ao vivo, ok? Um grande abraço e até lá! E é isso aí pessoal, beleza? Que grande... Errei, vamos lá de novo, pode ser de novo, vai de novo, vamos lá. Beleza pessoal, iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pela minha página do Facebook, vamos aguardar quando os nossos amigos vão, errei de novo, vamos lá, vamos continuar. Fala meus amigos, vou aproveitar esse intervalo do nosso ensaio, vou agradecer aos e-mails e às mensagens que eu tenho recebido com dicas, sugestões, o pessoal que ainda não acompanha até em uma das nossas atividades musicais, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, estou te esperando por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho